Canta comigo aí Mesmo que você se case sem se amar Depois de seis meses, isso pode ir pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte e trinta anos Até se assustar com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar por onde esse cara deve estar Eu vou estar Esperando em que já esteja o NGH E o resto eu esqueci Te esperando Te esperando Nem que seja linda essa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Te esperando Amém.